É assim ó E bora revoar, vambora revoar É pra bater no paredão Vambora revoar, vambora revoar Olha o solinho, é pra bater no paredão Bora daí outro, foco escabuloso Faz um fim de semana, céu pra cima E a mensagem chegou, perguntando onde é o rolê Vai ter fraqueijada lá no sítio E o paredão ligada até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar E a noite promete, a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, eu vou pegar você também E bora revoar, vambora revoar E bora revoar, vambora revoar Olha o piseiro, é o piseiro do Brasil Agora tem sacoge Arrocha aí, macho revoar Arranca o catou Olha o solinho que vai bater no paredão Hoje tem revoada, hoje tem putaria Eu paro e não ligado dia, noite, noite e dia Eu boto aquele som pra novinha sentar E chego perguntando se eu posso te burrar Passou de porrada, passou, passou de porrada Jota de porrada, passou, passou de porrada Passou, passou de porrada, passou, passou de porrada Passou de porrada, passou, passou de porrada É setecentas por minuto que o vovô gosta de socar Soca, 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 soca É setecentas por minuto que o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Rama! Hoje tem revoada, hoje tem putaria Eu paro e dou o ligado dia, noite, noite e dia Eu boto aquele som pra não vir a sentar Me chego, pergunto se eu posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso te porrar Posso te porrar, posso te porrar É 700 por minuto e eu vou gostar de socar É 700 por minuto e eu vou gostar de socar Soca, 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 soca Bora Caio da Mídia, tamo junto Ó piscina pra vindo cá Bora Toninho, bora Sandro Ô solinho safado Isso é o Sfera do Piseiro É pra bater no paredão Pra que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque tô diferente? De antigamente pra hoje em dia Calma bebê Chegou a sua hora Esperou a vida toda Pra me dar sua tia que agora Calma bebê Eu tô no meu apê Montando um cenário maneirinho pra ti Tá ligando uma compragem de conta digitagem Tô mandando um cenário maneirinho pra te comer Tá ligando uma compragem de conta digitagem Aparei com a esperança De calma e aguardado Eu tô no meu apê Só pra receber você Tô mandando um cenário maneirinho pra te comer Olha só o link Vai bater no paredão O melhor piseiro do Brasil, bebê Vem que vem Pra que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque tô diferente? De antigamente pra hoje em dia Por que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque tô diferente? De antigamente pra hoje em dia E o celular tocando Calma aí, calma aí Calma bebê Chegou sua hora Esperou a vida toda pra mim Dá só te acarar agora Calma bebê Eu tô no meu apê Montando um cenário maneirinho pra ti Tá ligando uma compragem de conta digitagem Tô mandando um cenário maneirinho pra te comer Essa é mais uma nossa Vai agar bem sim Vai, vai Vai no forrozinho Chama Essa aqui vai tocar no paredão do terror Anião de ferro Eu vou pra vaquejada Hoje vai dar bom Pegar as vaqueirinhas Ligar o meu som Já tá tudo no esquema Então sente a pressão Vai, desce, sol e toca Elas vão até o chão Virando o litro na boca Em frente o paredão Desce e sobe Galopa em mim Que o raqueiro Fica doidinho E desce e sobe Galopa em mim Que o raqueiro Fica doidinho Eita, porra de cabo abaixo Desce e sobe Galopa em mim, que o vaqueiro fica doidinho E desce e sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho E desce e sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho E desce e sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Um abraço especial do parceiro Leónida, fora na palha, o presidente do profundo Esfera do Piseiro, tamo junto! Um abraço especial do parceiro Leónida, fora na palha, o presidente do profundo Esfera do Piseiro, tamo junto! Um abraço especial do parceiro Leónida, fora na palha, o presidente do profundo Esfera do Piseiro, tamo junto! Um abraço especial do parceiro Leónida, fora na palha, o presidente do profundo Esfera do Piseiro, tamo junto! Um abraço especial do parceiro Leónida, fora na palha, o presidente do profundo Esfera do Piseiro, tamo junto! Chama! 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 Vem de semana chegou, meu cartão tá sem limite, a chame foi a zambinha, aluguei toda a suíte, vai ter loura e morena, ruivinha do cocôzão, então bate de rabeta jogando a bunda no chão! Jota de divulgações! Jota de divulgações! Vem de semana chegou, meu cartão tá sem limite, a chame foi a zambinha, aluguei toda a suíte, vai ter loura e morena, ruivinha do cocôzão, então bate de rabeta jogando a bunda no chão! Vem de semana chegou, meu cartão tá sem limite, a chame foi a zambinha, aluguei toda a suíte, vai ter loura e morena, ruivinha do cocôzão, então bate de rabeta jogando a bunda no chão! Vem de semana chegou, meu cartão tá sem limite, vai ter loura e morena, ruivinha do cocôzão, então bate de rabeta jogando a bunda no chão! Vem de semana! Jota de divulgações! 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 Fazendo som, fazendo som, pera do Fizê, fazendo som, fazendo som Os pera do Fizê, fazendo som, fazendo som, com os pera do Fizê, fazendo som Chama! Fora meu parceiro, é a fã de fundação, e fora Augusto, Bietinho e Barraca E Luiz Correia, tamo junto! Ai, não posa! Olha a putariazinha aí dos paredões, menino! Vai! 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 Forra do interior desse jeito, menino! Arrocha aí, vai! É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as ovinhas salientes Fica doidona e se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as ovinhas salientes Fica doidona e se joga na gente Jota Divulgações Tantã, mexe o bumbum, Tantã Vai, joga o bumbum, Tantã Mexe o bumbum Mexe o bumbum, Tantã Vai, joga o bumbum, Tantã Mexe o bumbum, Tantã Joga o bumbum, rasga! Repertório novo! Chama! É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as ovinhas salientes Fica doidona e se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as ovinhas salientes Fica doidona e se joga na gente Vai! Joga o bumbum, Tantã Vem, bum, bum, Tantã Joga o bumbum, Tantã Joga o bumbum, vem! Joga o bumbum, Tantã Vem, bum, bum, Tantã Mexe o bumbum, Tantã Mexe o bumbum, rasga! Agenda do Celso Isso é o represento Chama a bota! Lucas Autopeças Chama! É só cadão, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha É só cadão, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha Eu vou te empurrar, trezeiro da curada, trezeiro da curada Eu vou te empurrar, trezeiro da curada Eu vou te empurrar, trezeiro da curada, trezeiro da curada Eu vou te empurrar, trezeiro da curada Eu vou te empurrar, trezeiro da curada Larispecha, uma marca que me veste Corrindo, te marcas Foca aí, confira, vim na cara, tamo junto Minha carinha de anjo te fez entrar em delírio Meu suspiro te arrepenta E eu sou seu vice Não se ilude com carinho Eu também sei ser malcriada Se brincar com a anjinha, tu vai conhecer a... De novinha, eu sou teu vice Você me botou em perigo Sou minha carinha de anjo Pensei eu entrar em delírio Eu não me iludo com carinho Eu também sei machucar Fica de guarda Pra mim, uma botada Eu vou te dar De novinha, eu sou teu vice Você me botou em perigo Sou minha carinha de anjo Fez eu entrar em delírio Eu não me iludo com carinho Eu também sei machucar Fica de guarda Pra mim, uma botada Eu vou te dar Jota, 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 Jota Você me botou em perigo 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 E novinha, eu sou teu vício E me botou em perigo Tua cara e adiante Mas eu entra em delirio Eu não me iludo com carinho Eu também sei machucar Fica de quadro pra mim Uma botada, vai E novinha, eu sou teu vício E me botou em perigo Tua cara e adiante Mas eu entra em delirio Eu não me iludo com carinho Eu também sei machucar Fica de quadro pra mim Uma botada, eu vou te dar Larga, larga, só O bote não parece Consegue fazer forte Bota a pressão, você Você tá fizeiro Vai, vai E bote não parece Consegue fazer forte No rabão dessa safada Vai, vai E bote não parece Consegue fazer forte E vai, vai E bote não parece Consegue fazer forte No rabão dessa safada No rabão dessa safada Consegue fazer forte Comente Consegue fazer forte Corações que cês Foi bom É bom Caminhão Homem de Ferro O melhor do Brasil Chama, toca aí no rio Vai, vai Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem nada É pra tocar no paredão Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem graça Jota, divulgação Mas quando chega em casa ela sai na tentação Me liga toda hora me chamando de mozão E eu na malandragem já sei bem sua intenção Sei que ela só tá brincando com meu coração Mas quando chega em casa ela cai na tentação Me liga toda hora me chamando de mozão Então responde aí quem é que tira seu beijão Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala É diferente Eu tenho certeza que você nem fica sem graça Jota, vereira, padre, pila Tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Poxa, piscina, crafe, pila Poxa, piscina, crafe, pila Arraixa aí Chama pra cima Sei que ela só tá brincando com meu coração Mas quando chega em casa ela cai na tentação Me liga toda hora me chamando de mozão Então responde aí bebê Vai Vai nascer que ela só tá brincando com meu coração Mas quando chega em casa ela cai na tentação Me liga toda hora me chamando de mozão Então responde aí quem é que tira a certeza Fala Quem que te machuca No sofá da sala FG da mídia O rei da qualidade Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem graça Poxa, piscina, crafe, pila Quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem graça É diferente Isso é o estresse Vem, vem, vai A tocaria dos paledões Pegada de malvado Sotaque de maloca Nós dois um singilinho Um rito, um rito Que bota, bota Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas testa minha pegada pra tu ver Pegada de malvado Sotaque de maluca Nós dois um singilinho Um rito, um rito Que bota, bota Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas testa minha pegada pra tu ver Vai, vai Jota de gachões Jota de gachões Novinha, se eu te pegar é assim, ó Pegada de malvado Sotaque de maloca Nós dois um singilinho Um rito, um rito, um rito Que bota, bota Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas testa minha pegada pra tu ver Pegada de malvado Sotaque de maluca Nós dois um singilinho Um rito, um rito Que bota, bota Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas testa minha pegada pra tu ver Vai, Adair, o Tuto Fox cabuloso Chama Agulha Piscina ali na auto-bostos Tamo junto Ai, vai o Tito Toma os peitos Chama Coraló Pinturas Avenida Salve Sete Bora vai com Emelha Importada Tamo junto Lucas Autopeças Isso é o Sérgio do Piseiro Mas ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Faz nada De sentar só pra bandido Elas quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Faz nada De sentar só pra bandido 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 Chama, chama, vai! E Morenique, sapado, marreto e cheiroso Cê tá bem gostoso Elas querem sentar pro Morendi que faz gostoso Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Morendi que faz gostoso Ei, tu quis ver o meu bebê Seu certo fiz o repertório, meu Ele é importado Bora, vai, pode Mas elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido E senta só pra bandido, e senta só pra bandido Moreni, safado, marrento e cheiroso Elas querem sentar pro Moreni que faz gostoso E Moreni, safado, marrento e cheiroso Elas querem sentar pro Moreni que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreni que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreni que faz gostoso Moreni, safado, marrento e cheiroso Elas querem sentar pro Morene que vai gostoso E Morene, sábado, marre, fechei, rosso Elas querem sentar pro Morene que vai gostoso Arrasca, velho! O melhor piseiro do Brasil Janeiro 2024, pra moçada, curtindo essa Se chama Forró no interior, se não for assim, eu nem vou Se aos pés do piseiro, chama vai J. Divulgações Vem cá Moreninha, vem me ensinar como é Vem nessa pó, só não pisar no meu pé Vem cá Moreninha, vem me ensinar como é Vem nessa pó, só não pisar no meu pé Arrasca, velho! O melhor piseiro do Brasil É diferente Olha o pó, já é calçado, segura a selva do norte Olha o pó aí Essa Moreninha Essa Moreninha é minha, a ninguém eu não vou Essa Moreninha já foi meu primeiro amor Essa Moreninha é minha, a ninguém eu não vou Essa Moreninha já foi meu primeiro amor Vem cá Moreninha, vem me chama que eu vou Vem nessa forró e depois fazer amor Vem cá Moreninha, vem me chama que eu vou Vem nessa forró e depois fazer amor Vai, Loro Produções do Rio de Janeiro Arrocha aí, meu filho Cuida! Ô, pó rosa! A putaria dos paradões Isso é o Spera do Piseiro Fico aqui imaginando o que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas tô andando de prazer A gente mora pertinho até o mês de bebê Então vem pra cá, Malvinha, que na Bruna Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó Que bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó Que bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó Que bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Deixa o ponte, pede tua maldade, toma ponte Manda a parede, manda a parede Vai no salo do carregão Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Fico aqui imaginando o que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha Ai, solta a mãozinha na parede, eu te deixo ponte Pede tua maldade, toma ponte A mãozinha na parede, eu te deixo ponte Pede tua maldade, toma ponte Chama! Manda a parede, manda a parede Vem do piseiro, bom bebê O repertório novo do céu do piseiro Exime de fora, joga a rocha aí Chama! Pede tua maldade, manda a parede